Ei pessoal, sejam bem vindos a Yo-Kai Watch 3 Eu não quero ser encontrado de jeito nenhum por aquele cara sombrio, monstruoso Ai, meu Deus, tem uma caixa aqui, vai valer a pena se eu for encontrado por ele Pra pegar um Minion Xp Orb, não, talvez não, mas... Que aí galera? Já faz um tempo, eu sei, mas... Não podemos fraquejar, nós estamos em busca da última peça pro nosso... Pra nossa jangada, no meio de uma floresta Nebulosa, com um cara assombroso por aqui Não sei se é a melhor ideia que o Pock já teve Eu poderia encontrar isso em qualquer outro lugar Tem árvores por todo lugar do mundo, então... Não é chamado de Planeta Azul Deixa pra lá, meu argumento foi pro... Já era Enfim Eu tô bem perdido aqui, como é que eu vou... Eu deveria ir pra cá, talvez? Eu tava tentando ir pra esquerda... Meu Deus, ele tá ali! Cara, o que que foi isso? Meu Deus, que... Cara, isso é... Isso dá um pouco de medo, eu não vou mentir Tá bom, talvez não pra vocês Porque vocês estão assistindo Mas eu juro, que com os meus 20 anos de carreira Eu ainda tô com medo de um jogo de criança de 4 anos, mas... Mesmo assim... Meu Deus, cara, isso é realmente... Eu não esperava isso de um jogo como Yokai Watch, esse tipo de imersão Caramba! Tudo bem, ele tá indo embora pelo que parece Ele sumiu de novo, vamos dar a volta E torcer pra que ele não nos veja E passando bem defininho aqui no cantinho Cadê ele? Tá ali! Ok! Passamos! Maravilha! Agora tá bem ali o nosso objetivo Ai meu Deus, ok, calma Eu já até esqueci que item que eu tinha que pegar Mas sei que tá por ali, tem um ponto de save ali Isso não é bom Ai meu Deus, Bucky, o que que a gente faz? É por aqui agora, finalmente Não, ainda não tem um obstáculo no caminho Não, consegui! Ok, eu cheguei no ponto de save Agora falta só... Falta só chegar no objetivo Que eu acho que é só seguir em frente e ir É aqui, em algum lugar É esse... Essa árvore? Não? É esse galho aqui? Ah, é o galho aqui Ei, você acha que podemos usar isso como o nosso remo? Você acaba de encontrar um ótimo remo, Nate? É, eu acho que sim Pode apostar! Nosso barco está pronto agora! Uhul! Vamos logo construir a nossa jangada! Eu poderia encontrar isso em qualquer lugar do mundo Seu idiota! Fala mais baixo! Ué, o que? Ou... Ah, droga! Não me diz que... Oh, minha nossa, Nate! Essa é a definição de descuidado! Meu Deus, não me diz que... Não! Ah, não! Sério? Eu encontrei vocês! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, que droga! Nós fomos presos! Ah, mas o que diabos fazemos agora? De banha? Nheite! Este cara não é humano! Ele é um yokai! O... O que? Pera! Que? Ah, você está certo! Espera! Mas e daí? Isso não muda nada! É! A gente ainda está preso! Já chega de ladainha! É hora de mostrar para vocês o que acontece quando eu entro nessa floresta! Nate! Eu acho que não temos a escolha de não ser lutar! Tá... Tá legal! Meu Deus! E aí vamos nós! Para mais uma boss fight! Esse é o fim do capítulo 5 com o Nate! Aliás, o capítulo 4 eu acho... Eu não tenho certeza! Eu não lembro que capítulo eu estou, mas meu Deus! Ok! Já deu um soco bem forte no Lion Whis que deixou nos comentários da vida! Mas... Acho que agora com o nosso combo dos yokais do lado do outro vai dar mais dano nele! Eu espero! De usar alguma habilidade especial! Vamos usar o Morning Frazzle agora! E desviar dessa próxima habilidade dele de um jeito ou de outro! Custo que custar! Ok! Desde que ele não mude de lugar dela a gente vai estar seguro aqui agora! Agora seria uma boa se eu recuperasse o HP do Lion Whis! Eu definitivamente não quero ele ir fora da batalha tão cedo assim! E bom! Esse yokai não parece ser nada amigável! Ele realmente é bem poderoso! Talvez não agora nesse estado, mas... Eu acho que a gente consegue se virar com os yokais que a gente tem! Diferente da Hayley nós estamos muito, muito fortes com a equipe do Nate! Pelo menos por enquanto eu ainda não consegui os yokais que eu mais quero! E já já eu vou conseguir eles como eu já disse para vocês há muito tempo de anos atrás! Mas ainda sim! Poupamos a Fear! Nós demos uma boa quantidade de dano graças ao J-Banner! E agora vamos usar o Solstment do Lion Whis! Para se vingar de todo o dano que ele tomou naquele primeiro golpe! Super desnecessário! Flame Influence! Lion Whis mostra para ele que... Ok! Foi um bom dano até! Ele está com menos de um terço do HP! Aliás! Já tiramos o terço do HP dele! Ele foi espiritado agora! O que é ótimo para nós! Vamos só aumentar o I-Point do J-Banner para ele conseguir logo o seu Solstment! Ele vai usar o seu Solstment! Excessive Force! Desvia disso galera! Ok! Desde que ele não mude de lugar! A gente vai ter desviado disso sem problema nenhum! E eu acho que vai ser o caso! Eu vou já começar a carregar os Solstments do J-Banner! Porque o Palms of Fear! Vai dar muito dano! Desde que eu não consiga completar ele agora! Eu vou conseguir completar ele agora! Já está chegando o Whis! Aqui em campo! Conseguimos desviar do Solstment dele! Maravilha! Agora você tem que ir para o pai pegar aquele Whis! E talvez que sejam os nossos Solstments! Quem sabe! Não! Foi o Minion X-P Orb! Mas tudo bem! Ele já está com metade da vida! O que é ótimo! Lion Whis! E o Sauri Bacon! Volta para a linha de frente! Sauri Bacon! É hora de mais humor em Frazzle! Eu sei que você consegue! Oh! Só mais um pouco! Ele está com quase um terço de HP! Tipo ele vai ter que desviar disso assim que eu terminar esses Ultimates! Ok! Expect this to hurt! Não! Isso não vai me machucar nem um pouco! Porque o G-Bunner vai desquivar disso! Vai ganhar um Buff! E agora a gente vai conseguir te deixar com um terço de HP! Cara! Boa tentativa! Vamos lá pessoal! Pera! What? O que é o louco da... Uma rosquinha? Ok! Pode pegar G-Bunner! Foi só uma cura! Tudo bem! Eu não fazia ideia do que isso acontecia mais! Ele está quase morrendo! Falta muito pouco! Só mais um pouco pessoal! Oh! Ele deu dano no G-Bunner! Mas nem foi muito dano! Essa batalha está muito mais fácil do que eu esperava! Vocês estão vendo como eu disse que nossa equipe está muito forte! Nós estamos dando um dano absurdo nele! Eu não diria que tão forte em termos de tanque e tudo mais! Porque a estratégia de Yo-Kai Watch 1 e 2 muda completamente o Yo-Kai Watch 3 por causa do sistema de combate! Que eu já cansei de explicar! Como que funciona! Que é super diferente! Que eu prefiro de 1 e 2! Mas tudo bem! Ele está com 1 oitavo de HP! Eu acabei de inventar essa conta! Mas ele está com muito pouco HP! Eu tenho certeza que vai ser agora que a gente vai conseguir terminar isso! Com Palms of Fury! Quem sabe? Eu espero que sim! Por favor, Jibana! Mostra para ele que... Não! Nossa! Eu super estimei demais o dano do Jibana nesse Palms of Fury! Ok! Ah! Falta só mais um pouco que a gente consegue terminar isso! Vamos lá, pessoal! Talvez o Sosho... Não! Eu nem vou precisar usar o Sosho do Sauri Bacon! Vamos só terminar isso daqui com mais um golpe do Jibana! Não! Do Sauri Bacon também não! Talvez... Ele já segurou! Vamos lá! Um golpe do Jibana! Isso! Ok! Já era para ele! Wait! WTF? Ele não... What? O que está acontecendo aqui? O que diabos... WTF? Você só pode estar brincando comigo! Não! Explosição! WTF? Oh, o leite da vida do Jibana! Meu Deus! Ok! Não! Ok! Isso não é nada bom! Rápido! Eu tenho que curar ele! Ui! O que? WTF? Esse cara... Ele é muito forte! Eu não vou desistir! Não! Não! Palms of Fury! Digo... Ah... Out! Uff! Debalha! Ah não! O que a gente faz? Isso... Hello! E você... Humano! Use isso! O que? Hã? Ah! Isso é um... Não! Um novo Yo-Kai Watch! O Yo-Kai Watch Dream! Yo-Kai Watch Dream? Eu não acredito Cara Oh, pera Yo-Kai Blaster Holy Eu não acredito, cara Apresentou a próxima geração de Yo-Kai Watch Yo-Kai Watch Dream, ele é equipado com o revolucionário Dream Link Yo-Kai Watch Dream é compatível com uma variedade de Links de Dream E o Yo-Kai Watch Dream Ele tem o link Link daquela arma Se você usar isso, você vai conseguir Batalhar com seus amigos ao seu lado Isso vai te dar o poder para derrotá-lo Eu vou batalhar ao lado dos Yo-Kais Ao lado deles Espera Meu Deus, que demais Tá legal E aí, vamos nós contra o The Executor A versão Talvez Final Final desse cara Apresentou o novo Dream Link Use esse Yo-Kai Blaster Para poder acertar com os Blaster Icon na batalha Começando com o Yo-Kai Blaster Equipe o medalhão no seu sub-Yo-Kai O seu Yo-Kai Blaster Ele depende A munição dele depende do seu Yo-Kai Então Inserindo medalha O Blaster Mode vai ser ativado Ele pode ser variado entre Full e Friend Que faz ele O que O do Friend faz ele ser Befriend E o do Full Faz ele dar dano nele Ok, eu já entendi como isso funciona Eu já tinha uma noção Mas Eu não sabia exatamente como funcionava o Yo-Kai Watch Dream Agora eu sei E eu posso Ter certeza absoluta Que ele é uma das versões mais poderosas Do Yo-Kai Watch Yo-Kai Watch Blaster Agora eu vou colocar Ah Eu sei lá Pode ser qualquer um, na real Vamos colocar o do One Will E agora Que isso dê bastante dano Cara Full Mode Quando a gente não consegue de jeito nenhum Acertar É Conseguir o Yo-Kai pra ser Befriend Como por exemplo Nessa própria Boss Fight Nós temos entrando automaticamente no Full Mode Que vai nos levar Pra cenas de batalha O que vai dar mais dano ainda nele E Meu Deus Olha todo dano que parece que eu vou dar nisso Eu espero que tenha sido um bom dano Foi Não foi um mau dano Só pra um momento que eu não tava Eu tava totalmente seguro com meus Yo-Kais Cara Isso foi muito bom Ok Ele vai dar alguma habilidade É melhor desviar disso O mais rápido possível Agora com o Yo-Kai Watch Dream Eu tô muito Muito confiante De que a gente vai vencer essa batalha Num piscar de olhos Ok Desviamos disso Maravilha Pra falar em olhos A barriga desse cara parece um olho Que é um olho What the fuck Ok Ah Nesse caso Flame Fluence Que isso pega em todos eles E agora Deixa eu tentar Usar o Solstice Doge Bunny Pra usar o Fury Pra dar mais dano ainda Vamos lá pessoal Ele tá focando O Sauri Bacon Por algum motivo Ok Eu não vou perder meu tempo Provavelmente conseguiria tirar essa mira dele Se eu conseguisse Mirar no olho Mas eu não sei se eu quero fazer isso Eu digo Eu posso deixar o Sauri Bacon Sem problema nenhum Ou na tira de cocau Porque assim Eu consigo Meu Deus Quase já era Porque assim Pelo menos Ele tá focando Algum Yokai Que eu não quero Que morra Quer dizer O Yokai Que eu não ligo Que morra Enquanto isso O J-Bunner e o Lyons Ficam livres Pra dar o máximo De dano possível Esse olho Basicamente Segue O Yokai Quando o cara Tá carregando Qualquer habilidade especial Em área Então Eu vou apenas Mantir os meus Yokai Seguros Os meus Yokai De principais de dano Se eu tentar desviar Quanto tira de cocau Ele vai simplesmente Trazer para A linha dela Então É muito importante Que eu use O Y-Cola No J-Bunner E fuja Com o J-Bunner daqui Porque eu só quis Demonstrar isso Pra vocês Ele já tá com metade Da vida O que é ótimo Mas ele ainda assim Vai dar um dano Absorço No tiro Esse cocô Cocô Eu tava falando Errado o nome dele Esse tempo inteiro Mas vamos equipar Agora O Yokai Watch Dream Link E dar o máximo De dano possível Ele vai conseguir Cair no full monte Mais uma vez E tudo que eu posso fazer É continuar dando tiros Talvez um pouco Mais dentro Dessa vez Eu não consegui Um bom resultado Naquele Dream Link Eu não entendi porquê Mas tudo bem Não tem problema Vai acabar o nosso tempo Eu só quero dar Mais pelo menos Um tiro Ok Foi Ok Não Eu não consegui Dar o último tiro Mas tudo bem Vale a pena Nossa Ele tomou muito dano Com um terço do HP agora Ele deu quase nada De dano no tiro de cocô Que é ótimo E Eu vou conseguir Usar o Palms of Fear Mais uma vez Isso vai dar um dano absurdo nele Eu queria pegar esse Whis Mas eu não sei se vai dar tempo Eu preciso rapidamente Usar o Palms of Fear Seguindo por curar o Lion King Meu Deus Lion King Não Eu não acredito Eu não consigo curar ele a tempo Eu tava carregando Palms of Fear Ok Dá esse Whis Aqui Minion XP Orb Tudo bem E agora Eu vou tentar reviver Não tem porquê Eu não fazer isso O Lion Wizard Ele é muito poderoso Se eu trocasse Qualquer outro Yokai Ele continuaria sendo focado Como eu posso mostrar aqui pra vocês agora Vamos lá 1,4 do HP agora Para o Executor Ele vai usar o seu Sotiment É melhor tomar cuidado Será que o Sotiment Segue? O Yokai que também tá marcado Sim Ele segue Droga Mas tudo bem Eu acho que o Saribeco não vai Ser muito afetado por isso Eu acho que ele não vai tomar tanto dano Eu já vou carregar o Sotiment dele Porque eu espero que ele saia vivo disso Ui Ui Espera, ele tá completamente vivo Ele não tomou nada de dano Ok, cara Eu não faço ideia do que você fez com o seu Sotiment Mas não fez o menor efeito na gente Morton e Frazzle agora Isso deve dar um bom dano nele Certo, ok 67 de dano Falta muito pouco pra ele cair Vamos lá, pessoal Ele vai continuar com a mira no Sotiment Então Eu não preciso me preocupar muito com o D-Bunny no Lion Wizard A não ser que ele dê um dano De verdade, um soco no Lion Wizard Então vamos curar ele aqui Só por garantia E vamos lá Talvez só mais um pouquinho Eu consigo usar o Sotiment do D-Bunny Pra poder dar o último dano nele Ele vai usar mais uma vez essa habilidade Ahn Parece que ele tá focando Sim, ele tá focando o Sotiment É melhor tomar cuidado Desde que ele não fique na linha do D-Bunny E do Lion Wizard Tá tudo Tudo sob controle O D-Bunny tá quase com o Sotiment de Carregado Falta muito, muito pouco Vamos lá, D-Bunny Carrega isso de uma vez por todas Com uma Y-Cola Ok Esse é o momento Eu acho que eu consigo terminar isso daqui agora De uma vez por todas com o Palms da Fury É só por só dar mais um daninho Que eu acho que vai ser o suficiente Mas ele já vai carregar o Essential Haze Eu não quero arriscar isso Eu quero usar o Palms da Fury antes dele Pra poder acabar com isso de uma vez por todas Palms da Fury por favor, D-Bunny Espera, esse não matou ele Faço só mais um hit, pessoal Não deixei ele Oh, shit Não Mostrando bem Não tem como a gente perder isso Mais uma vez, o Sotiment de Carregado Não tomou nada desse dano Isso é muito impressionante Mas ainda assim O D-Bunny finalizou essa batalha Um trabalho, amigão Uh Mas eu devo dizer Eu tô começando a gostar das batalhas de YokaiWat 3 Pelo menos das boss fights Mas ainda assim YokaiWat 2 em 1 É o meu estilo favorito de combate Isso nem um milhão de anos vai mudar E... É Pelo menos conseguimos derrotar esse cara Isso é Estranhamente extraordinário Eu acho que eu terei que Sair Por hora Eu não consigo fazer os trocadilhos em inglês que eles fazem Ah Ué Ele não foi derrotado Mas conseguimos Conseguimos dar Dar um jeito nele Eu acho que pode Pode-se dizer que nós Ah droga Isso não funciona Essa piada não funciona em português A não ser que eu pense muito em uma palavra Mas Uou E esse YokaiWat 3 Dream é incrível Essa é a primeira vez que eu ouço falar dele Quando foi que criaram um novo modelo Ninguém nunca falou nada sobre isso Esse fabuloso desenvolvimento O que será que ele se trata Por que não pergunta pro cara que deu ele pra gente Ah É Eu não sei quem ele é Mas eu tenho que agradecê-lo por nos ajudar Tá O que? O que? Ah Aquele cara no capuz Parece que deu no pé Esquitaram Não pode ser Eu tinha tantas perguntas Ele simplesmente foi embora Mas Eu tinha tanto pra perguntar pra ele Sim, exatamente Mas ele era o Steve Jobs, gente Você sabe disso Como por exemplo Tá tudo bem mesmo se eu Ficar com isso pra mim Aceita, gente O YokaiWat 3 Dream é muito bom Por que? Ele me daria alguma coisa tão incrível como essa E ele não pediu de volta, então Eu acho que ele ficaria feliz em deixar isso com você Mais importante Nós agora temos tudo o que precisamos Pra construir a nossa jangada Quem liga pra jangada Não pode ser conseguido O YokaiWat 3 Dream, Mark Por favor Vamos conseguir os materiais E voltar pra base secreta É, você tá certo Vamos voltar Ok E agora sim Pessoal No próximo episódio de YokaiWat 3 Iremos voltar pra base Construir a nossa jangada Uhul E aí E aí E aí E aí